Você que tem DSLR, você sabe como usar o Picture Style da sua DSLR? Sabe o que é um Picture Style? Então, se você é novo por aqui e já gostou do assunto ou ficou curioso, sugestão, se inscreva no canal, ative notificações, porque no vídeo de hoje você vai aprender o que é um Picture Style e vai aprender como fazer um Picture Style para a sua DSLR, para gravar vídeos com maior qualidade. Então, se você gostou do assunto, é só esperar passar a vinheta, que o conteúdo vem na sequência. Muito bem, o programa de hoje está baseado num post que nós fizemos do nosso blog, o que é Picture Style, como programar um Picture Style. Então, eu vou mostrar, daqui a pouquinho eu mostro mais detalhes desse post do blog para vocês. Basicamente, o que é um Picture Style? Você mexe em alguns estilos. Na verdade, ela já vem com alguns estilos de gravação. Padrão, retrato, paisagem, neutro. Tem alguns estilos que, se você trocar, o que tem de diferente de um e outro? É uma saturação, um contraste, uma nitidez, diferente. Então, é isso que se faz com um Picture Style. Você mexe exatamente em contraste, nitidez, saturação e tom de cor. Ele não mexe em luz, ele não mexe em white balance. Você ainda precisa balancear cores. Aliás, um dos nossos últimos episódios falou exatamente da importância de balancear branco. E mostrou aí o passo a passo, como fazer isso na DSLR. Então, é importantíssimo. Agora, isso aqui é como mexer no estilo de gravação, para que você, se você vai fazer um Color Grading depois, uma correção de cores, para que a sua imagem fique ainda melhor. Então, aqui no post, eu ensinei o passo a passo. Explicando aqui, é mais ou menos isso. Não vou chegar nesse nível aqui, mas quando você tem uma câmera que grava em RAW, parece que está tudo sem tom, parece que está tudo cru. E essa imagem vai para a pós, vai para o Color Grading, vai para uma pós-produção e lá a cor chega a ficar perfeita de acordo com o gosto do cliente. Não é bem isso que nós vamos fazer, mas é algo próximo. O que a gente faz? A gente tem alguns estilos. Vamos recomendar aqui, e aqui vale a nossa recomendação. Faça isso na sua Cancorder, grave vídeos e fala. Primeiro, você vai aprender como faz. Você vai gravar com esse tom e vai entender o que faz. De repente, você quer colocar um pouco mais de saturação. Já vou dar um spoiler. No próximo episódio, a gente vai falar de como baixar alguns profiles para a sua Cancorder. Não só fazer, mexer aqui, mas baixar algo para melhorar ainda mais. É um spoiler para o próximo episódio. Mas aqui, primeiro tem que entender como funciona. Então, vem comigo aqui. Primeira coisa que você faz, todo o Picture Style da Canon, ele funciona assim. Ele tem quatro coisas para você fazer aqui. Não é nada mais do que... Primeiro, esses aqui são os estilos. Esse quadro aqui são os estilos que já vêm. Standard, Portrait, Landscape, Neutro. Tem alguns estilos que já vêm com ela. E o que você faz com o Picture Profile é mexer em nitidez, contraste, saturação e tom. Observe que você tem aqueles estilos já prontos. Se você puxar o neutro, ele vai vir exatamente assim. Olha como que está a nitidez. Está aqui, neste ponto aqui. O contraste está zerado, a saturação está zerada e o Color Tone está zerado. Isso é o que a Canon chama de neutro. É o Picture Profile Neutro. Então, a gente faz o quê? A gente vai pegar e vamos mudar. É uma recomendação. A recomendação da Sigma para você. Você vai pegar aqui, Sharpness. Sharpness, deixa como está. Está em zero. Vai para Contraste. O Contraste está em zero, mas você vai fazer diferente. Mesmo o Contraste zero é muito. Você vai deixar de propósito aqui. Muda ele para cá. Olha onde eu deixei o Contraste. Faz igual. Está bom? Deixei ele aqui no cantinho. Saturação. Um pontinho próximo do zero na saturação. Deixa um pontinho próximo do zero. E Color Tone pode deixar no meio aqui. Qual vai ser o resultado? É que quando você grava com muito contraste, você não tira o contraste na pós-produção. Não tem como. Se você grava, você não tem como tirar contraste, você não tem como tirar muita saturação. Então, a gente deixa assim e lá na pós você pode dar um ganho muito grande nisso. Você pode mexer, você vai ter uma massa, você vai ter pontos para melhorar isso na pós-produção. Se você jogar para o Da Vinci, por exemplo. Isso aqui é a grande dica. Essa é uma receita, como eu disse aqui no nosso blog, é uma receita valiosa para você testar. Faz um vídeo com ela. Bota para corrigir cores no Da Vinci ou no Premiere, onde você achar melhor. E fale se você curtiu. Então, essa é uma receita para você gravar seus vídeos e mandar para pós. E vai ter uma massa muito melhor. Vai ter uma latitude muito grande para mexer. Vai ter muitos pontos para mexer, para melhorar, para deixar a cor muito legal. E, para o próximo episódio, a gente está programando de ensinar vocês a baixar Cinefiles, Cineprofiles. Tem algumas coisas aí muito legais no mercado. E a gente vai mostrar um jeito de você baixar mais profiles aí para a sua Canon. Tá bom? Então, te vejo no próximo. Se você curtiu e ainda não está inscrito no canal, boa oportunidade para você se inscrever, ativar as notificações e aguardar que o conteúdo é certo. Vou falar o fim de uma maneira diferente. Gravamos dois.